Livro Jesus Cristo, Mestre e Rei das Nações, Padre Filipe Reflexões por ocasião desta reedição da obra do Padre Filipe Nestes tempos de grande e universal apostasia, bem-aventurados são aqueles que se interessam em conhecer a sua origem envenenada para viver só da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e para reencontrar nele todos os efeitos da redenção e da sua graça. Para a santificação das pessoas, das famílias e das sociedades. O veneno de todas as perversões do espírito moderno é o liberalismo, tantas vezes apontado pelos papas, tantas vezes condenado por eles nos mais vigorosos termos. Aqueles que desejam expurgar o seu espírito e preservar-se deste ambiente deveriam ler atentamente as boas obras, como esta que agora se publica, em que se respira o ar salutar do cristianismo. Deveriam também ler as encíclicas dos papas dos séculos XIX e XX até Pio XII, inclusive, e os livros que se inspiram neste ensinamento, bem como aqueles livros recomendados na bibliografia do livro do Padre Augustin Roussel, intitulado Liberalismo e Catolicismo, e especialmente... Luiz Veoliotti, A Ilusão Liberal Padre Emanuel Barbier, A História do Catolicismo Liberal Monsenhor Eri de Lassus, A Conjuração Anticristã Padre Félix Sardá e Salvani, O Liberalismo é um Pecado Cardeal Luiz Bilotti, De Ecclesia Christi, Segunda Parte Padre Augustin Roussel, Liberalismo e Catolicismo Padre Raul, A Igreja Católica e o Direito Comum E este Catecismo dos Direitos Divinos na Ordem Social do Padre Filipe Todos estes livros deveriam ser conservados preciosamente nas bibliotecas e difundidos profusamente, uma vez reeditados. Apenas posso encorajar neste propósito a leitura dos livros das edições de Cheiré e Montreuil, do Sr. Jean Algoui. A inconcebível situação da Igreja, acontecida em torno do Vaticano II e depois do Vaticano II, não se pode entender sem termos o conhecimento dos ensinamentos da Igreja sobre o Liberalismo antes do Vaticano II. Veritas Liberabit Vos Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Há entre as duas noções uma relação transcendental. Separá-las é arruinar ambas. Dom Marcel Lefebvre Libreville, no dia 3 de março de 1986 Introdução A Semana Católica, do início de 1926, organizada pela Liga Apostólica, nos confiou um desejo, o de possuir um catecismo apresentando o fato e a natureza da realeza de Jesus Cristo. É para responder a este desejo que foram publicadas essas páginas sob o título de Catecismo dos Direitos Divinos na Ordem Social Jesus Cristo Mestre e Rei Nós afirmamos o Catecismo dos Direitos Divinos na Ordem Social. Sob o pretexto de seguir as únicas luzes da consciência, tomamos o costume de abandonar a livre disposição daquela consciência o cumprimento de todos os nossos deveres. Os direitos da verdade e especialmente os da verdade soberana são desprezados. O nosso Catecismo exige um grande ato de fé. O ato de fé em Deus e em Jesus Cristo que intervém em toda a sociedade com a mesma autoridade que Ele usa na sua ação criadora. Os povos devem saber que todas as relações entre homens, entre sociedades, entre países e tudo o que constitui o íntimo de uma nação dependem de Deus e de Jesus Cristo. Neste ponto, bem como naquele da própria existência de Deus, é necessário que cada um se incline, dizendo com toda a sua alma Credo, eu creio. Padre Filipe Catecismo dos Direitos Divinos na Ordem Social Jesus Cristo Mestre e Rei Lição 1 O soberano domínio de Deus sobre a sociedade 1. Recitai o primeiro artigo do símbolo dos apóstolos Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, um só Seu Filho, nosso Senhor 2. Como se exprime a Santa Igreja sobre este ponto no credo da missa? Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho único do Pai 3. O que entendeis por estas palavras, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis? 4. Entendo por isso, que tudo que existe fora de Deus foi feito por Deus que todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por Ele 4. Que diferença colocais entre as coisas visíveis e invisíveis? Há coisas que caem sob os sentidos da vista, do ouvido ou de todos os outros sentidos que podemos apalpar de qualquer maneira São as coisas visíveis Ao lado, há coisas que existem realmente, coisas cuja existência se pode perceber mas que ficam fora do alcance dos sentidos 5. Enumerai os exemplos de coisas invisíveis Por exemplo, são invisíveis os anjos, a alma, o pensamento humano, a vontade humana, o poder e a autoridade humanos 6. A sociedade dos homens é algo invisível? É invisível no sentido em que não podemos tocá-la com o dedo, mas fica perfeitamente perceptível no sentido em que podemos perceber a sua existência Assim, vê-se muito bem e podemos dar-nos conta que tal nação é distinta de uma outra Que tal sociedade pública ou privada é distinta de toda outra sociedade 7. Será a sociedade considerada no que nela há de visível e de invisível uma criatura? Além do testemunho de Deus e do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras Além do testemunho da Santa Igreja, vamos fornecer provas de razão 8. Toda sociedade está composta de homens Todo homem é criatura Logo então, as relações entre homens são coisa criada De mais, toda sociedade, bem como toda nação, constitui uma realidade verdadeiramente existente Esta realidade é um todo moral que existe verdadeiramente fora de Deus Consequentemente, o que não é Deus é criatura de Deus De quem não pode senão depender absolutamente e de maneira soberana Tal como toda criatura depende do Criador 8. Poderíeis dar algumas provas da condição de criatura da sociedade? Há uma outra ideia fundamental Não só o homem depende de Deus porque é criatura Mas também depende de Deus porque Deus é o seu fim supremo e último É de toda a evidência que o objetivo final de todas as coisas criadas é Deus Mais particularmente, Deus é o escopo final, supremo e infinito de toda criatura inteligente O homem foi criado para alcançar a Deus Ele deve compreender que foi criado neste desígnio e deve querê-lo alcançar Ora, Deus colocou o homem em condições tais que não pode senão viver em sociedade Portanto, enquanto ser sociável, o homem deve ter como propósito final e supremo Deus Sustentar a posição contrária seria afirmar que o homem encontra o fim da sociedade Na sociedade mesma, o que seria uma idolatria Mas as sociedades, enquanto tais, não passam a eternidade Conclui-se, pois, em que o fim último se acha no fato de que a inteligência e a vontade dos indivíduos Se dirigam a Deus em e por meio das sociedades Lição 2 Consequências necessárias da condição de criatura que são essenciais a toda a sociedade 9 Qual é a consequência imediata da condição de criatura da sociedade? A primeira consequência é a dependência necessária, absoluta, completa, de toda a sociedade, de toda a ordem social estabelecida Bem como toda a ordem social possível, relativamente a Deus 10 Não compreendo a dependência de um órgão social relativamente a Deus O organismo social não está dotado de consciência Somente o indivíduo compete entender o seu dever moral e cumpri-lo Nas considerações que acabais de fazer, há uma lamentável confusão Primeiro o fato de ser criado e a dependência que decorre daí para toda a sociedade Não resultam do fato do homem estar dotado de consciência Mas do fato do homem ter recebido de Deus a essência e o ato de ser O ser criado não depende da sua consciência nem dele Quer queira, quer não, ele é criatura Assim é também para toda a sociedade Não depende dela, de ser ou de não ser criada A condição de criatura é-lhe essencial Com mais razão, toda a sociedade representa uma coletividade inteligente Esta coletividade tem como obrigação primordial compreender o que lhe é essencial Deve conhecer os seus deveres primordiais vinculados com a sua condição de ser Ora, a primeira verdade da qual dependem todas as outras E que dita a criatura as suas obrigações É a do soberano domínio de Deus sobre todas as criaturas E a dependência absoluta de todas as criaturas em relação a ele Uma sociedade que negligenciasse o conhecimento e a prática desta verdade Faltaria a mais restrita das suas obrigações Extraviar-se-ia infalivelmente É de uma extrema necessidade que todo Estado, toda nação, numa palavra Toda sociedade se constitua em relação a Deus como absolutamente submissa Assim, encontra-se afirmada esta obrigação de ordem social Tanto para a consciência coletiva como para a consciência individual 11. Não haveria outras consequências da condição de criatura que é o próprio de toda sociedade? Outra consequência é que toda sociedade depende de Deus na sua constituição íntima Queremos dizer com isso que tudo que contribui a formar uma sociedade deve ser impregnado de Deus Explicamo-nos Em toda a sociedade encontra-se a união das vontades Dos meios adaptados, uma meta para alcançar Em cada um destes elementos, uma sociedade depende de Deus enquanto criatura A consequência rigorosamente lógica encontra-se integralmente indicada Quando uma sociedade se constitui, deve considerar os seus objetivos na perspectiva do fim supremo e final Deus A união das vontades deve fazer-se na dependência prática de Deus Os meios proporcionados devem conformar-se às exigências da lei eterna Assim, quando um Estado se constitui, tem como primeiro dever de colocar na base da sua constituição Da sua legislação e do resto A dependência mais absoluta em relação a Deus e a sua conformidade mais íntegra à lei eterna Afirmar o contrário seria estabelecer a desordem e acabar na idolatria 12. Mas de acordo com o dito, parece que os Estados têm a obrigação de prestar um culto a Deus O raciocínio que desenvolvemos mais acima é aplicável a toda coletividade composta de seres inteligentes O primeiro dever de todo Estado, de toda nação e até da sociedade das nações É de assumirem convictamente as suas obrigações primordiais As razões também são fundamentais Deus é Deus das sociedades, tais como é o Deus dos indivíduos Mas como o próprio das sociedades é o de ser social É enquanto social que devem confessar a sua dependência absoluta de Deus e de lhe prestar culto A essa questão respondo pelas palavras de São Paulo No capítulo 1 da Epístola aos Romanos Eis como ele fala Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça Daqueles homens que retém na injustiça a verdade de Deus Porque tudo que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto a eles, porque Deus lhe manifestou Porque as coisas dele invisíveis se vêem, depois da criação do mundo, consideradas pelas obras que foram feitas Ainda sua virtude sempre eterna e a sua divindade, de modo que são indesculpáveis Porquanto, depois de terem conhecido Deus, não o glorificaram como Deus ou deram graças Antes, se desvaneceram nos seus pensamentos e se obscureceu o seu coração insensato O Espírito Santo, pela boca do doutor das nações, proclama que os pagãos mergulhados em todos os horrores da impiedade São indesculpáveis de não ter conhecido e de não ter glorificado a Deus Do mesmo modo que os pagãos de que fala São Paulo Os estados modernos, sejam como forem, são indesculpáveis Não podemos aceitar que a sua atitude laicista seja conforme as exigências da razão Aos governantes e aos dirigentes, como qualquer que seja, Deus manifesta-se pelas suas obras Se há quem não queira exigir que os estados prestem a Deus um culto social e oficial Pelas razões que dá São Paulo, são indesculpáveis Do ponto de vista meramente racional, os governos, os parlamentos, os legisladores, etc Devem prestar culto a Deus, de quem não se pode dispensar E de quem não se pode eximir nenhum estado, nenhuma sociedade Destes dados, é necessário concluir que mesmo se um estado pudesse pensar ser eximido Por não conhecer as diretivas da igreja, que é por ele desconhecida Nada pode desculpá-lo de não se dedicar a Deus E de não se submeter aos divinos preceitos da lei eterna e da lei natural 14. Desta maneira, considerais indesculpáveis todos os homens públicos Que por razões políticas e de prudência, não se atrevem a afirmar o soberano domínio de Deus Sobre todas as criaturas e especialmente sobre os órgãos sociais Afirmativamente, o apóstolo São Paulo vai mais longe Declara que a severidade de Deus se manifesta contra os povos que desobedecem a esta lei primordial Aqueles que não querem aceitar Deus como Criador, Chefe e soberano dominador de toda a sociedade Vão contra a lei natural e contra as luzes da sua razão Não devemos aceitar as suas teorias Devemos pelo contrário, combatê-las com a mais extrema energia 15. Nestas condições, toda política é e deve ser submissa a Deus? Dissestes bem, toda política deve ser submissa a Deus Qualquer que seja o sentido atribuído à palavra política Devemos reconhecer naquilo que exprime uma realidade dependente de Deus Ainda mais, é sobretudo aqui que se aplica a teoria do último fim que expusemos acima Nunca podemos perder de vista que o homem está aqui na Terra para se preparar para a eterna felicidade Todas as instituições divinas ou humanas têm por objetivo final a glória de Deus e a salvação das almas Neste quadro conceitual, todas as instituições sociais, todas as ações e diretivas políticas Devem ter em conta esta verdade fundamental Que o homem não está feito para este mundo, mas para a eternidade As constituições dos povos, a sua legislação, as disposições jurídicas, administrativas ou outras Devem encarar primeiro e antes de tudo o propósito final de toda a existência humana Toda política, bem como todo o resto, em razão deste escopo final Deve conformar-se à lei eterna de Deus, ao seu credo e ao seu decálogo 16. Mas pareceis dizer que o Estado deve ser totalmente submisso a Deus Mas a Igreja não o deve também ser? Incontestavelmente A Igreja, tal como toda a sociedade, deve a Deus obediência e submissão total Há no mundo diversas e muitas numerosas sociedades Duas sociedades nominam todas as outras A Igreja e o Estado Se insistimos sobre a dependência do Estado em relação com Deus É por causa dos erros que reinam acerca deste assunto A Igreja deve a Deus uma submissão tanto maior quanto está encarregada de guiar os homens para o eterno destino Depende de Deus na sua existência, nos meios que Deus coloca à sua disposição para santificar as almas Depende de Deus pela obrigação que tem de mostrar aos indivíduos particulares E os homens públicos às sociedades privadas e aos Estados A via a seguir para alcançar a salvação Em resumo, toda a sociedade depende de Deus O Estado é uma sociedade, depende de Deus A Igreja é também uma sociedade, depende de Deus E esta dependência oferece um caráter mais íntimo Estes dados parecem estabelecer que há obrigação para a Igreja e para o Estado de estarem de acordo no governo dos homens Afirmativamente Os Papas ensinaram sempre que deve haver um entendimento perfeito entre a Igreja e o Estado A razão é muito simples A Igreja e o Estado são duas instituições estabelecidas por Deus A Igreja tem por missão de conduzir os homens à bem-aventurança eterna O Estado tem por missão de prodigalizar o bem material e temporal aos seus súditos Este bem deve ser fornecido pelo Estado aos súditos Para que estes possam conseguir, sem demasiadas dificuldades, o seu último fim Como o fim último é o mais importante para o homem É evidente que toda outra coisa deve estar-lhe subordinada Como a Igreja tem por missão conduzir com segurança os homens para o seu fim último Deus quer que lhe obedeça Seu poder, sem que se entenda as coisas da ordem material Compreende também o modo pelo qual se empregam os bens temporais e passageiros Em vista do fim que se quer obter Os papas Pio XII e Leão XIII Condenaram de maneira formal a doutrina da separação da Igreja e do Estado 18 Estes ensinamentos são particularmente graves Parece que para ser conforme a verdade e a lei divina Nenhuma inteligência humana poderia ter o pensamento com o sentido Da independência de um Estado De uma sociedade ou simplesmente da política em relação com Deus Dizeis bem Todo pensamento com o sentido deste gênero Contém uma declaração formal de independência das criaturas contra o Criador É uma rebeldia do Espírito contra Deus E esta revolta constitui um pecado particularmente grave Poder